Música Ai, e agora? Por que que eu fui acertar participar do plano desses vilões, hein? Ai, eu não posso fazer o que eles me pediram. É muita maldade. E outra, eu mal conheço essas pessoas que vivem aqui. Pra que que eu ia querer prejudicar elas tanto? Ai, tá certo, né? Que eu fico um pouco, quer dizer, eu fico bastante enciumada por todos terem gostado tanto da mal, do bem. Mas isso não é motivo pra eu estragar com o show todo, né? Ai, meu Deus, me ajuda. Me mostra como eu posso sair dessa. É, olá. Eu acho que eu posso lhe ajudar. Ah, que susto! Me perdoa, não tive a intenção de te assustar. Como que não, criatura? Quem é você? Onde você estava? De onde você veio? E como que você chega assim? É, permita-me me apresentar. Eu sou o Invisibili. Conheci alguns dos seus amigos naquela festa em Ever After High. Conversei horas com a linda Eve. Nossa, a festa foi o máximo. Mas não lembro de ver você por lá. Ai, sabe o que é? É que eu, a Lone e a Jamie chegamos atrasadas no outro dia. E muitos já tinham ido embora. Ah, foi por isso então. Bom, eu possuo esse estranho poder de me tornar invisível. E nesse momento, não cheguei de lugar algum. Eu estava aqui o tempo todo. E eu ouvi todo o plano. Juro que não gostaria de estar na sua pele, sabia? Eles são muito diabólicos. Mas eu acredito que eu possa lhe ajudar. Fazer com que você saia bem nessa história. Jura, menino Gasparzinho? Eu preciso muito da sua ajuda. Me diz logo, o que eu tenho que fazer? Bom, pra tudo dar certo, você vai ter que seguir o meu plano. E você terá que... Ah, e o mais importante. Não deixa que ninguém saiba que conversamos. Então, agora disfarça que vem um povo chegando aí. Com licença, com licença. Desculpe atrapalhar a conversa de vocês. É que acabamos de chegar aqui em Monster High. E olha só quem eu vejo. E olha que você eu quase nunca consigo ver, hein, Bisibili. Olha só se não é o príncipe mais engomadinho de todos os contos que eu já ouvi. Tudo bem, Dexter? E olá, meninas. Sejam muito bem-vindas a Monster High. Ei, Billy. É... Onde estão todos? É... Com licença, príncipe. Essa eu respondo. A maioria das meninas estão no quarto. Vou levar essas garotas que acabaram de chegar até lá, tudo bem? Isso, Audrey. Boa ideia. Aproveita que você já aprendeu todos os caminhos aqui de Monster High. Guia as meninas até lá. E não se esqueça do que conversamos, tudo bem? Nos vemos em breve. Bom, Dexter. E você vem comigo. Os rapazes vão adorar saber que você chegou. Siga-me. Aí, não falei? Não falei? Eu disse que você é difícil de ver por aqui. Pode parar. Trate de aparecer, Invisibili. Foi só uma brincadeira. Eu adoro fazer isso. Tá bom. Agora é sério. Siga-me.